Estou assistindo aqui a Mesa da Senhora Aparecida e gravar um vídeo aqui para todas as mães do Brasil e principalmente a minha mãe, Dona Binha. Estamos com saudade. Olha essa letra aqui, Milton Mendes. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, menino, vem cá. Passou no amor dos meus caminhos, os meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, se meu Deus estiver. Pequenas orações, eu vou pedir a Deus e ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresço, o filho irá passar, eu me quero voar. Eu bem queria continuar ali, mas não é tiro que me contrairá. E o olhar de minha mãe na porta, ele esteve chorando, a minha vez no ar. A minha mãe naquele dia me falou que o mundo não morria. Parece que ela conhecia cada meta que eu iria por mim. E sempre ao lado do meu pai, até pelo que não morar, ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vai comigo, esse mundo que teve é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresço, o filho irá passar, eu me quero voar. Eu bem queria continuar ali, mas eu não tinha o que me contrairá. E o olhar de minha mãe na porta, ele esteve chorando, a minha vez no ar. E o olhar de minha mãe na porta, ele esteve chorando, a minha vez no ar. Obrigado, nós!